Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guigo, do projeto Eu Conheço Minha História. E a gente tá aqui no Super Desafio pra saber quem conhece a sua história. Que tal? Vem comigo nessa aventura. Vem, tata na cara. Quem sabe, vem. Esses são os nossos participantes. Muito bem, mais um Super Desafio. Eu quero ver quem sabe, pra falar a verdade. Não tirem a mão da máquina e respondam só depois que eu disser. Valendo, ok? A pergunta é a seguinte. O que Ellen Harmon viu na sua primeira visão? Valendo! Qual é a resposta? Ela viu um caminho que conduzia para o céu. Ah, a resposta está incompleta. Sabe a resposta? Sim. Qual é a resposta? Um caminho reto e estreito que levava para o céu. E quem olhava para Jesus estava salvo. Certa a resposta? Torta na cara! Torta na cara! E aí? Vai levar a torta na cara? Não, claro que não. O projeto Eu Conheço Minha História pra quem é fera! Missão Resgate, o congresso pra nós, juvenis, comemorando 10 anos do projeto. Venha com a gente. Você que já fez e ainda vai fazer. Projeto Eu Conheço Minha História, esse é nosso! Eu Conheço! Uau! E aí? Obrigado.